Rapaziada, vem aí o 5º episódio do Rabelito, não percam! Pá, fantástico! Tentado a acompanhar a saga? Continuem a acompanhar! Já sabem, para verem, tem que ser assinantes do YouTube, ou do Instagram, ou do TikTok. É exclusivo apenas para assinantes. Estamos a pensar abrir os 3 primeiros episódios num fim de semana destes, que é para o pessoal ver, mas obviamente já vão ver com atraso. Pá, este 5º episódio é fantástico! O Rabelito, já conseguiram resolver o problema que tinham lá no bar, no Enra Bar, o bar do Boca de Piano, e agora, vejam hoje, que hoje é fantástico, não, amanhã, vamos pôr amanhã, fantástico! Parece que há um problema, parece que o Rabolho vai parar o hospital. Não percam! Muito bom! Continuem a acompanhar a saga! É isso, rapaziada, continuem a acompanhar a Rapaziada 1906 em todas as plataformas! E assinem, assinem, assinem que é muito bom! Viva ao Sporting, somos os maiores! Viva ao Sporting, somos os maiores!